Agora, a gente tem a honra de convidar ao palco o senhor Murilo Queiroz Almeida, nosso membro do Sirva Seu Afasia. Muitas turmês de van, muito rango e muita esfirra tosca do Habibis. Quase um dia, quase agora, quase eu, quase você, enquanto o tempo passar, quase poderemos entender. Se esse senso de completo se passar, será que um dia alguma coisa vai mudar? É você que está doente, ou serenheiro? A busca pela cura, quase nos matará. Quase preto, quase preto, quase tudo, quase que... Quase morrer, quase perder, quase trepar e nunca amar. E quando tudo acabar, será o fim. E quando tudo acabou, quase percebemos a existência circular, a de infinito. Lácio infinito. Lácio infinito.